Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço E pousar devagarinho, nas notinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho, pra aliviar a dor de passo Queria te dar um beijinho, e depois um forte abraço Depois que você partiu, minha vida é sofrer Me esperar sem demorar, e tô louco pra saber O lugar que você mora